Pois bem, você é ouvinte da Rádio Jaraguá, estamos aqui na Delegacia da Polícia Civil, repórter Ricardo Robuschi, acompanhando essa apreensão de drogas, cerca de 2.500 comprimidos da droga extra foram apreendidos durante a noite desta quarta-feira, noite aí de quarta para quinta-feira e também dois tijolos da substância de crack, pesando aí 2 quilos, o total da droga, 2 quilos de crack, além dessa grande quantidade de comprimidos de hexas, além dos R$ 17 mil aqui em dinheiro que foram apreendidos depois desta operação da polícia militar aqui em Jaraguá do Sul, eles que receberam uma denúncia anônima, fizeram abordagem a um veículo suspeito no posto Marcola, identificaram o carro, um prisma com placas de balneário pissarras, parte da droga, o êxtase foi encontrado ali no local e os dois tijolos de crack foram encontrados na residência do homem que está detido aqui na Delegacia da Polícia Civil em Jaraguá do Sul. Da Central de Segurança, Ricardo Robuschi, Jornalismo em Jaraguá, a gente faz pra você!